O que é o Léo? E galera, estamos trazendo de novo GTA Sandras pra vocês, beleza? Se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar, que isso ajuda bastante o canal a crescer, beleza? Se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever aí, ativa o sininho também, que isso ajuda. E vamos continuar nossa história aqui, a gente acabou de fazer uma missão do Rider e vamos ver o que nos aguarda. Eu tô com uma 12 ainda, tô com esse cabelão Master, que gigante. Saímos do cabeleireiro careca e entramos no cabeleireiro careca e saímos cabeludo, com barba. Então, bizarro, né? Mas enfim, vamos continuar aqui, vamos ver o que nos traga. Ei, espere. Ah, achei que você ia ficar com seu irmão, hein? Oh, acima, Léo, mano. Vamos lá. Vamos lá com o Sweet. Galera, eu estou de óculos, sim. Eu uso óculos, galera. Mas só uso quando estou com uma baita de uma preguiça, ou cego quase, porque eu não tô conseguindo enxergar quase nada. Aí eu uso. Mas enfim. Ainda não me acostumei a jogar GTA Sandras. É muito estranho pra mim, acostumado, né? Jogar outros jogos. Então, tô meio perdido ainda. Mas enfim. Vamos grafitar. Vamos grafitar, galera. Aperte R1 para olhar e bolinha para soltar o spray. Se você também pode usar o bolinha já diretamente, assim, olhar. Então, só se já era. Bom, então, vamos aqui, né? Na casa da mina aqui. Opa! Acho que fui muito perto do cara ali. Beleza, tem 100. Pra mim fazer, se eu quiser, não sou obrigado, eu acho, né? Mas enfim. Vamos, cara, meteram o tiro. Grove Street. Ah... Isso aí, falta apenas 97. Agora a gente vai no território dos balas fazer isso? Sério? Sério mesmo? Estamos perdendo a noção do perigo, mas enfim. Vamos lá, né? Eu vou cortar caminho aqui pela trilha de trem. Ah... Tá. A gente tá entrando num território inimigo, Então, se as gangues nos virem, pode ser que eles... Nossa, o cara já... Ok, né, mano? Ok. Ih, os homens. Corre, negada. Corre. Os homens viram. Eu não vi se tinha polícia, mano. Aí me ferrei. Aqui é a gangue dos balas. Eles são reconhecidos pela cor roxa. Agora só sai correndo que nem um louco. Agora é gangue e polícia atrás de mim, galera. Sensacional. Sensacional. Não tem coisa melhor. Ai, meu Deus. Os caras me atrapelaram aqui, mas nem sabem quem eu tô fazendo. Minha Nossa Senhora. Perdão ao quadrado aqui. Onde que eu tô indo? Ah, é lá em cima. No mapa tá indicando que é lá em cima. Beleza. Ai, nossa, deu uma dor nos olhos agora. Legal, hein? E agora? Esperou o switch. Chegaram. Vamos lá, então. Você podia dirigir pra mim, né, mano? Vamos embora. Nossa. Engraçado da polícia do GTA, né? Tipo, você pode passar no sinal vermelho. Você pode ficar buzinando. Você pode acelerar em alta velocidade. Ela não tá nem aí, mas dá um toquinho nela. Dá uma pimbada, assim. Aí ela fica brava e... Aí sim, né? Tirando disso aí... Suave. Né? Engraçado, velho. Mano, meu cara tá muito feio, na moral. Tá muito zoado. O cara pegou todo meu papel, mano. Deixou-me com o número pequeno. Aqui, dê-me uma cerveja ou algo. Tá... Parado. Eu vou acertar com você. Ó, 200 conto. Finalmente ganhamos dinheiro nessa bagaça aqui. Tava demorando. Ó, o cara tá correndo meio que nem um louco. Por quê? Eu vou no salão, galera. Porque eu vou lá no barbeiro. Eu não tô me sentindo bem com o CJ assim. Não tô familiarizado ainda. Esse pá, nós faz uma tatu ainda por cima. Ó, bati sem querer. Foi mal, cara. É nóis. Um abraço. Ó, um mendigão. Sei lá, se é mendigo. Tá, me liguei, galera. Carle, é o Oficial Hernández. Quem? Oficial Hernández. Eu trabalho com o Tenpenny e o Velasque. Ó, o bati. O que você quer? Ei, me mostra um respeito, garoto. Vai se machucar. Você só diz, garoto. Você assiste seu ânimo, garoto. Agora, escute. Eu tenho uma mensagem do Oficial Tenpenny. Não tenta de deixar a cidade. Isso seria um grande erro. Você me ouve? Nós estamos assistindo. O que você quer dizer, garoto. Legal. Então, o maluco que me ligou foi um dos tenentes daqueles três policiais que me pegaram no início e falaram que estão de olho em mim. É uma mensagem que não é pra fugir pra nenhum lugar. Que eles estão de olho em mim. Então, vamos lá, mano. Vamos deixar um corte padrão, velho. Na moral, deixar só o cabelo baixo mesmo. Olha só o cabelo. Que é melhor, mano. Que é aquele cabelão gigante Black Power, na moral, galera. Muito estranho aquilo lá. Agora sim, vamos dizer que em termos com cabelo grande, sem os cabelos, é a lógica certa. Então, ainda bem. Vamos ver. Ah, tem grana pra tatu? Será que tatu é? Cara, não. Acho que não é não. Depende da tatu, velho. Depende da tatu. E aí, mano. Vou fazer uma tatu aqui. Vamos lá. Vou fazer uma tatuagem da Grove Street. Vou fazer aqui no abdômen. Ó, ganhei um troféu. Representando. Nossa, pensei que a tatuagem ia ser mó grande, mano. Mó pequenininha. Vamos fazer, então, no braço. Uma braça, uma arma. Vamos lá, vai. Beleza. Falou, mano. Cheguei de tatu. Fazendo duas aqui, tá bom. Isso aí, mano. Isso aí. Fazer mais uma missão aqui, lá, com um suit. Vamos lá, rapidão. Revelei qual é da próxima missão aqui, mano. Eita. Eu odeio quando o carro faz isso. Foi mal, brother. Próxima cena, presta mais atenção. Engraçado do GTA é que os carros spawnam, assim, tipo, do nada, tá ligado? Antigamente, esse daqui, pra mim, era muito realista. Tão comum, hein? As meninas andando daquele jeito, né? E aí, você tem que manter isso real, mano. Mano, ninguém dá uma fita sobre o hood. Eu faço. O que eles fazem é vender, né, e ruinar o frio. Não é o crack, não é o favor do gangue, né? Oh, eu não, mano. O que é, mano? O que é, CJ? É o crack. Mano, tudo que eles importam é a fita e a moça. Você não pode machucar os homens. Eu sou sujeito, Markz 8, soldado. Meu Deus. Estão acertando ali, galera, na moral. Estão acertando um bagulho de gang. Vamos lá, Ryder. Nossa, só faça missão for Ryder, galera. Isso é louco, meu parça. Ih, o tempo tá chuvoso, hein? Vamos lá. Shea, você tenta pegar algum desses crackheads que ajudam você fora. Uma das famílias não está na sua. Apenas do smoke, sweet, e você sabe que é o seu verdadeiro. Ei, calma, filho. Você não sabe até onde está a porta. Você tem certeza que eles estão aqui? Vamos lá, mano. Vamos lá. Corta a caminha aqui já, né? Os caras estão conversando ali. Olha, os caras estão usando droga ali, ó. Os caras estão usando droga. Vou zilar o cara aqui, ó. Morreu. Ah, é polícia. Não, os caras ainda estão vivos. Tomam um tiro de doze e estão vivos, né? Vamos dizer assim. Eu sei que você é um bala OG de Idlewood. Eu sei que é o seu lugar. É apenas através das tracas ali. Vamos ver. Ei, não é o Fred your turn? Mano, você é um buster? Não. Eu estou aqui em casa. Ei, pegue a mão daquele bat por aqui. É por aqui, baby. Corre, Ryder. Corre, pelo amor de Deus. Só vem, mano. Vem, mano. Vem, mano. Vem, brother. Vem a polícia e os homens aí, mano. Estão buscando, jovem. Mano, estou em uma missão séria agora. E não estou sujeitado, homem. Todo mundo na rua não tem bolas ou pôs. Ei! Mano, você pode sentir um crack de um milho longe. Sim, vamos atingir e introduzir a nós. É, dá pra... Sentir o cheiro lá da esquina do... Onde o Judas pode dar as botas do crack. Chegou o mano ali. Tomou na cabeça. Tomou outro na cabeça aqui também. Queria gastar. Não queria gastar todas as minhas... Granas. Minhas granas. Minhas mulheres aqui todas assustadas. Tem mais aqui. Tá muito louco. Não tem nada aqui. Outra tá muito louca aqui também. Então, beleza. Vamos embora. Vamos embora. Vamos pra casa. Que é isso que nós fazemos. Que é isso que nós fazemos. Vamos embora. Oh, cara. Eles estão amados em nós. Vamos embora. Minha casa. Tá tudo certo. Mas agora... Vamos lá. Vamos lá. Mais uma missão feita. Não ganhamos nada. Não ganhamos nada. Só apenas um respeito. E galera. É o seguinte. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Beleza? Se você gostar desse vídeo. Não esquece de curtir. Comentar. E compartilhar pra geral. Eu só estou fazendo duas missões por vídeo. Porque como essas missões ainda são curtas. Então, vou continuar fazendo assim. Pro vídeo não ficar tão grande. Mas, como vocês já jogaram GTA. Alguns de vocês sabem que algumas missões são rápidas. E outras são mais longas. Então, a gente vai vendo aí no decorrer dos vídeos. Conforme for passando aí ao progresso do jogo. Beleza? Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo. E valeu! E valeu!